Música Fala, 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 poupoupou e aí galera do Youtube Aqui quem fala é o Vinicius Matheus e hoje eu trago mais um vídeo aqui pro canal VMGamedroid galera E bom galera, neste vídeo aqui eu trago pra vocês pessoal mais um vídeo aqui do nosso quadro Hashtag VMobile que é um quadro no qual eu trago aqui os melhores jogos da semana pessoal As novidades que saiu aí para o Android e vocês curtem bastante esse tipo de vídeo aqui no canal Então se é a sua primeira vez no canal, já se inscreve aqui mano, já ativa o sininho das notificações E bora apoiar esse quadro mano, como vocês apoiam sempre, bora bater uma meta de 2 mil likes aqui nesse vídeo Pessoal, 2 mil likes porque só tem jogo top e vocês vão curtir demais, beleza? Bom pessoal, tô meio sumido aqui do canal né, porque sinceramente eu estou meio desanimado aí com o feedback Mas eu resolvi trazer um vídeo bem top pra vocês aí, pra não deixar o canal ficar sem vídeo, beleza? Então, basicamente é isso aí, só tem jogo top, todos os downloads vão estar pra vocês na descrição Pelo site do canal, não tem propaganda, não tem vírus, é só você baixar os jogos diretamente bem de boa, beleza? Bom pessoal, o vídeo tá muito top e bora conferir essa lista de jogos que só tem jogo cabuloso cachorro E abrindo aqui a nossa lista pessoal, a gente tem o novo jogo do Batman, beleza? Que é um jogo aí criado por fã, pessoal Bom, ele tá criando o jogo aí, tá bem da hora, por enquanto você tem dois modos de jogo Que é o modo desafio e o modo livre, beleza? É um game criado por fã tipo o Los Angeles Crimes, beleza? O gráfico tá bem da hora pessoal, vale a pena você baixar, vale a pena você testar Por enquanto tá em fase beta, beleza? Mas o desenvolvedor prometeu várias coisas novas aqui nesse jogo, pessoal Vai tá modelando o mapa aqui, os personagens, tudo certinho Por enquanto o gráfico tá da hora, por enquanto não tem muita coisa no game pra você curtir Mas já tem aqueles movimentos básicos da jogabilidade pra você baixar e jogar, se divertir de boa Lembrando que o jogo é offline e pesa menos de 100 MB aí, beleza? A sua primeira versão Então se inscreva aqui no canal, pessoal Que sempre, quando atualizar esse jogo, eu vou trazer pra vocês, cachorro Bora pro próximo Eita E o próximo jogo da lista, pessoal É a atualização do PlayerUnknown's Battleground O PUBG da time atualizou aí E trouxe o novo mapa, beleza? Aquele mapa da floresta, mano Que eu não sei pronunciar o nome direito Mas vocês estão ligados aí qual é, beleza? O download do game tá na descrição Pra quem não conhece, o PUBG Mobile, mano É um jogo aí, é Battleground, beleza? De Battle Royale, bem top Onde você vai cair com 100 pessoas no mapa Vai ter 100 pessoas lá no mapa pra vocês se destruírem E o último que sobrar ganha, mano Você pode jogar em esquadrão, em dupla e solo, beleza? O jogo tá bem da hora Trouxe essa atualização bem top Já tem muita coisa nova, pessoal Dá pra você jogar bem bacana Revezando de primeira e terceira pessoa Fica muito top E tá quase idêntico ao de PC, pessoal Tá quase chegando lá Tá cada vez mais top E essa atualização trouxe esse mapa incrível Que eu já joguei Já ganhei duas vezes nesse mapa, mano E tá top demais Pessoal, vale a pena você baixar O download se encontra na descrição Pesa aí uns gigas E precisa de internet aí pra você tá jogando Beleza? E bora pro próximo E bom pessoal, o próximo jogo dessa lista, mano É o Glow de Games Vortex Que é meio que um aplicativo via streaming, beleza? Muita gente chama de emulador Mas não seria exatamente o emulador E sim um aplicativo que espelha jogos de PC De PS4 e de Xbox Na tela do seu celular via internet, beleza? Bom pessoal, com esse aplicativo Você pode tá jogando aí jogos de PS4 e Xbox Bem no seu celular Só precisa de uma internetzinha top De 5 megas ou superior Você já vai tá rodando de boa E supostamente esse aqui, mano Tão dizendo que é ilimitado, beleza? Eu já joguei bastante aqui o Naruto Storm 4 Aqui no meu celular E não teve limite de tempo ainda, pessoal Então eu quero que vocês confirmem aí Comente aqui, deixe seu comentário aqui abaixo Se realmente o Glow de Games é ilimitado, pessoal Porque lá na tela Durante a jogabilidade Tá falando que é ilimitado Eu já joguei bastante E não teve limite de tempo ainda Tá bem da hora essa versão Vale a pena você baixar Se você quiser jogar aquele Naruto Storm 4 Aquele futebolzinho básico do PS4 Aquele Dragon Ball Xenoverse 2 também Vale a pena você baixar Que tá top demais, beleza? Tá bem leve Download na descrição por Magmaidia Fire Lá no site do canal Vale a pena você baixar, pessoal É isso aí E bora pro próximo Lembrando, claro Precisa de internet E o penúltimo jogo dessa lista, mano É o Metal Slug Remake, beleza? Que saiu aí Uma nova versão do Metal Slug, mano Sim, aquele joguinho de PS2 Saiu pra PS2 Saiu pra vários consoles Mas ele vem lá, mano Vem desde cedo Vem no console bem antigo Esse joguinho aqui Eu joguei a primeira vez No Playstation 2 E achei muito top Pessoal É muito nostalgia com esse game Creio que vocês vão gostar demais Ele é tipo, mano Super Mario HD, né? Que atualizou E melhorou os gráficos Esse aqui é o Metal Slug Remake Tá bem top Tá bem leve O game é totalmente offline, beleza? Você que curte esse joguinho de nostalgia Eu curto bastante E tá bem da hora o jogo Se vocês quiserem baixar O download do game Tá na descrição pelo site do canal Via Mega, via Mediafire Pessoal, o jogo tá bem top Bem nostálgico E o gráfico tá bem melhorado Pessoal, vale a pena você baixar Lembrando que eu tô deixando os créditos aí Pro meu parceiro Spoiler Nerd Foi ele que me avisou desse joguinho aqui E tá top Pessoal, bora pro próximo cachorro belga E pra finalizar aqui pessoal Temos a atualização de Naruto vs Boruto Ou Naruto x Boruto aí Como vocês preferirem pronunciar Não sei se é assim Não sei se é um dos dois aí que pronuncia Mas tá bem top essa atualização Pessoal, deu um update bem top aqui Já comecei a jogar com Naruto Hokage A minha equipe é Naruto Hokage A Sarada O Boruto E o Itachi Coloquei uma equipe cabulosa E tá da hora demais essa atualização Trouxe melhorias aí Fixou alguns bugs Que existiam ainda no game Beleza Constantemente aí O jogo entra em manutenção E cada vez está melhorando Muito mais Pessoal Então se você não conhece esse jogo É um dos melhores jogos de Naruto Para o seu Android Beleza Ele precisa de internet E é bem leve E vale a pena você baixar Beleza O download se encontra na descrição Pelo site do canal A atualização tá bem top Trouxe novos personagens também Beleza Alguns updates aí Alguns upgrades melhorados aí Para vocês E vale a pena você baixar Beleza Eu curto bastante Naruto E esse jogo não pode faltar No meu celular Pessoal Bom Basicamente é isso aí Espero que vocês tenham gostado Beleza Se vocês gostaram Deixe o seu like E deixe o seu comentário Caso não seja inscrito no canal Já se inscreva aí Ative o sininho das notificações E não perca mais nenhum vídeo Beleza Bom pessoal O vídeo tá muito top E vale a pena aí Você deixar aquele likezão Compartilhar com o seu amigo E se inscrever Se inscreve Que nós estamos chegando A 200k Vamos que vamos E basicamente é isso aí pessoal Fiquem todos com Deus Até a próxima E fui